Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Agora eu queria chamar a participação de outro empresário da nossa região, importante empresário, Toninho Campos, do Cine Roxy, que se ele puder virtualmente vai participar do nosso programa. Tá certo, Felipe? Então logo, Toninho, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui no jornal com o João Vilela, que é empresário do Gonzaga, assim como você. Estamos discutindo toda essa questão do lockdown e queríamos falar um pouquinho sobre o Cine Roxy. Muito obrigado pela sua presença, viu, Toninho? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, João. Bom dia. Prazer estar aqui. Muito obrigado, viu, Toninho. Eu queria que você nos falasse um pouco, porque está sendo lançada uma importante campanha, um crowdfunding, chamada Vaquinha, que é feita. em favor do Cine Roxy, para que o Cine Roxy continue aberto, essa referência do cinema da nossa cidade, da nossa região e do Brasil. Sem dúvida nenhuma, o maior cinema de rua do país, sem dúvida nenhuma. E como é que está essa campanha? Como é que ela está sendo organizada, Toninho? E o quanto é que vocês pretendem arrecadar com ela, para que o Cine Roxy, enfim, continue sendo essa referência do nosso cinema? Na realidade, Chico, foi o público que sugeriu, tanto sugeriu e tanto falou de se fazer essa campanha, nós acabamos fazendo. Sim. Porque a verdade é que o Roxy fez 87 anos no início da semana, e nós estávamos com problema de ordem de despejo, e isso sensibilizou as pessoas de uma maneira muito forte, todos começaram a sugerir, e nós acabamos fazendo, correndo com isso, ontem começou. E nós pretendemos que tenha essa ajuda, porque a situação está difícil. O João falou agora há pouco que o comércio ficou fechado 96 dias, fechado 8 meses, e eu não tenho nenhum tipo de outra receita, é zero de receita. É verdade, tendo que pagar aluguel, todas as sortes de despesas, pessoal, etc. Vocês pretendem arrecadar quanto, precisam arrecadar quanto nessa campanha, Toninho, para fazer frente, pelo menos... Nós estabelecemos uma meta de R$ 240 mil. R$ 240 mil. Para arrecadar. Sim. Isso, para ajudar um pouco, porque nós estamos com mais problema nessa unidade, que, por exemplo, o Shopping Brisa Amar, a compreensão do empreendedor, isento de aluguel todo esse tempo, inclusive, quando voltou a funcionar, porque volta a funcionar, mas eu voltei com um monte de restrição, sem produto, é difícil, eu não atingi nem 10% do meu faturamento normal. Claro. Então, é complicado a situação, mas lá houve, por parte do empreendedor, a compreensão. Sim. E as coisas vão acabar se voltando ao normal. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vão voltar. Sim. Agora, o que se espera é que a população, então, os aficionados pelo cinema, enfim, pela sétima arte, que participem, colaborem, ajudem, para que o Cine Rock se continue sendo essa referência que é. Há esses problemas de pagamento de despesas com aluguel. O próprio João Vilhola falava nisso agora há pouco, as despesas com o pessoal, tributos. Enfim, é um... E não aumentar os tributos. Eu tive um tributo que aumentou mais de 100%. Imagine você, em plena pandemia, aumentar tributo, hein, Toninho? Que coisa... Isso é absoluta falta de sensibilidade, né? O proprietário ficou meio bravo no começo do ano, porque eu não tive condição de pagar o IPTU, e o IPTU do Oxo é 100 mil reais. Meu Deus do céu. É, ficou difícil. Meu Deus do céu. Quer dizer, no mínimo uma isenção. No mínimo uma protelação. Fala assim, olha, eu não vou fazer anistia, porque nem pode, que você não pode colocar, não sei, por forma de lei, mas eu vou te passar pra frente, vou te colar, vamos parcelar mais pra frente, não vamos colocar o sinal de dívida ativa, vamos fazer... Porque eu tenho certeza, viu, Toninho, que o cinema, ele vai ser um dos pontos que vai ter uma grande força depois. A pessoa não vai aguentar mais assistir televisão, não é de infeliz, não quer ficar em casa. Isso é muito evento, é uma distração. Você não vai pra ver o filme só. É uma festa. Também vai ver o filme, né? O cinema é um baita programa. E eu tenho certeza que as pessoas vão voltar. Agora, precisamos ter apoio de todo mundo. Tanto das pessoas, quanto do poder público. Não é possível cobrar 100 mil reais de você de aluguel, de PTU, por algo que você não está podendo abrir por restrição do próprio poder público e não fez o trabalho direito lá no começo. Porque os países que deram certo, fizeram lá a restrição, fecharam, realmente, de uma forma certa, rastrearam, impediram pessoas de circular, mas depois fizeram uma coisa de abrir de novo. É só ver esse ponto que erramos feio no Brasil. E ninguém assume erro, hein? É incrível como todo mundo está tudo certo sempre. Culpa não cabe ao setor que produz, ao empresário, diante dessa situação. Aliás, Toninho, pois não, por favor, pode falar. Fale. Na realidade, um dos problemas está se resolvendo, porque o problema de lançamento de filmes na América já está se alinhando. Os cinemas na Califórnia abriram essa semana, de Nova York tinha aberto, os filmes estão marcando datas que não vai ser mais aquela loucura de mudar toda hora, são datas que estão sendo confirmadas, e a partir de junho nós vamos ter produto. Agora precisamos saber como vai estar a situação aqui. Exatamente, porque agora parece que há cada vez mais próximo o lockdown. Amanhã, provavelmente, teremos mais medidas restritivas em Santos, com o fechamento, por exemplo, do calçadão da Orla, redução do horário de supermercados, que, aliás, o João até já fez considerações bastante pertinentes relativas a essa questão. E essas medidas restritivas, vamos ver até quando isso vai acontecer. É uma situação realmente muito difícil, os especialistas médicos pedem o lockdown total, a partir de hoje, a partir de ontem, enquanto que os prefeitos resistem ainda no sentido de adotar essa medida. Enfim, é uma situação extremamente complicada. Mas eu gostaria, viu, Toninho, de chamar aqui o colega Humberto Chalub, aqui da redação do Boc News, para que também formule questões. Chalub, por favor. Olá, Toninho, prazer tê-la aqui com a gente. Realmente é muito triste ainda assistir isso. Eu acho que o Roxy faz parte da memória histórica de todos nós santistas durante muito tempo. É muito prazeroso assistir os filmes lá no Roxy. E não só o Roxy, que é aquele passeio da tarde de domingo que a gente fazia, depois ia comer ali em volta do Gonzaga. Isso é um passeio muito bem, é uma tradição que a gente não pode perder. Agora, nesse inteirinho, tanto o Vilela como o Toninho tocaram num ponto interessante, que todos os sacrifícios até agora, de maneira geral, foram exigidos na iniciativa privada. A gente não viu por parte do Estado iniciativa no sentido de cortar gastos, ou de fazer ações que pudessem amenizar esse processo. Ao contrário, que nem o próprio Toninho falou, nós tivemos aumento de IPTU esse ano. Tivemos também, agora, recentemente, retirada de isenções de vários segmentos do governo do Estado. Quer dizer, a gasolina também, o preço aumentou. Então, veio tudo em sentido contrário. E a gente não vê por parte do Estado a redução salarial dos funcionários, de alto escalão. A gente não viu isso até agora. E é lamentável. E eu gostaria de colocar uma questão para o Toninho, se ele pensa, por exemplo, em promover, dentro dessa ideia de vamos colaborar para a manutenção do ROX, de venda antecipada de ingressos. De repente, pode ser uma alternativa de empresas ou outros grandes patrocinadores fazerem compras antecipadas para que, depois que o retorno da pandemia, eles possam utilizar os funcionários, alguma coisa nesse sentido. Você já pensou isso? A campanha é exatamente isso. Não é doação de dinheiro. Quem quiser doar até pode. Mas é... Toda campanha envolve recompensas. Ingressos, homenagens, patrocínios. Tem vários níveis. Livros, inclusive, em alguns casos, e na área de literatura, as campanhas oferecem livros para aqueles que colaboram. A participação, como disse, vai ser uma recompensa interessante. De fato, é isso. De qualquer forma, Toninho, deixa eu te perguntar como é que as pessoas fazem para participar, para colaborar. Elas devem acessar, tem algum site específico? Como é que faz? É o hashtag VivaRox. Hashtag VivaRox. Você vê que... Hashtag VivaRox. Você vê que começou ontem à noite. Sim. E está tendo um retorno surpreendente. Pelo menos... Que bom. Porque foi ontem à noite, começou lá pelas oito horas da noite, por aí. Então, mas é tudo por recompensas. São ingressos, compos. Tem vários níveis de colaboração. Muito bem. Hashtag VivaRox, portanto, para colaborar, para que o CineRox continue presente na vida de todos nós, Santistas, no Gonzaga. Claro, uma referência. Uma referência no Brasil, o Roxy. Aliás, nós tínhamos uma Cinelândia no Gonzaga e o Roxy manteve essa tradição que dos outros acabaram fechando. Tinha o Indaiá, tinha o Atlântico 1, 2 e 3. Eu lembro de toda essa... Era fantástico. Ali o Gonzaga vivia... Nossa, tinha muita... Cine Atlântico. Tudo, tudo. O Iporanga, né? Ele manteve no Pátio Iporanga lá, mas havia o Cine Iporanga. É realmente um formato que nós temos... Aliás, a tradição santista em cinema é muito grande. É uma referência no Brasil os cinemas de Santos, né? E nós não podemos perder. Aliás, não podemos perder empresa nenhuma. Nós perdemos já o centro de Santos por incompetência absoluta de administração, infelizmente, porque não existe centro, acho que no mundo, com ou sem pandemia, que caiu tanto quanto o de Santos. Então, nós estamos perdendo muita coisa na cidade. É verdade. Eu gostaria de chamar agora o Fernando de Maria, que também está lá na redação do Boc News. Fernando, por favor. Aqui o comentário da Sissamussa. O empresário que saiu dessa fase pode se sentir vencedor da loteria. Eu queria perguntar aí, especificamente para o Toninho, é vencedor, não tem sido fácil. O Toninho, ele falou lá do shopping de São Vicente, mas também como é que está a questão do shopping aqui em Santos, que ele também tem umidade aqui em Santos também, ali no Pátio Poranga, se vai ser retomado, como é que é a perspectiva também, ou se também ali está tendo alguma dificuldade nesse sentido? Ah, eu já te entrego duas salas no Pátio Poranga, e provavelmente, o mais provável é que entregue as outras duas. porque essa situação, como o João falou, eu tenho certeza que o cinema vai voltar com tudo. Mas o tipo de produto que eu exibia no Pátio Poranga, que era um filme para pessoa mais adulta, filme de arte, essa coisa toda, eu tenho a impressão que vai ter uma dificuldade maior de retornar, para se retornar. E eu não tenho fôlego para segurar tudo, eu tive que abrir mão de alguma coisa. Então, a questão foi essa. Muito bem, está aí o retrato, o retrato da situação vivida pelos nossos empresários, que querem investir, que querem produzir, que geram empregos, que geram renda, e vivem esse momento dramático, há mais de um ano, vivendo essa incerteza, sem saber se vão poder continuar trabalhando, continuar produzindo, e sobretudo na área do Toninho, produzindo arte para as pessoas, entretenimento, lazer, tão necessário, sobretudo nesses tempos de pandemia. Eu posso dar uma pergunta para o Toninho? Por favor, João, fique à vontade. Toninho, quantos funcionários você emprega? Quantos, no dia antes da pandemia? Quase 100. Então são 100 famílias... Até hoje. São quase 100 funcionários no total. Quase 100 famílias que podem perder emprego. Eu sempre coloco uma coisa, empregos vem de empresas. Nós não podemos atrapalhar as empresas. Claro, claro. É esse que é o diferencial. Nós vamos voltar? Vamos. Vamos. Vamos trabalhar muito. Nós estamos trabalhando muito. Aliás, o empresário fechado trabalha 20 vezes mais do que ele é aberto, porque é uma insegurança absurda, ele tem que fazer coisas que ele nunca imaginou fazer, ele fica sem dormir a noite toda. Agora, nós precisamos ter que não atrapalhem a gente. Se não atrapalhar, eu já fico superfeliz. Enfim, essa é a realidade, né, Toninho? Infelizmente, 100 famílias, portanto, dependendo do funcionamento dos cinemas de Santos, enfim, do Cine Rock, das salas do Pátio Iporanga, enfim, de todos aqueles espaços que existem aí para o nosso entretenimento, lazer e cultura. Eu queria, Toninho, agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no programa e lembrar para os nossos amigos internautas que é hashtag Viva Roxy para participar, para colaborar, para que o Cine Rock permaneça entre nós, permaneça sendo essa referência do Gonzaga, da Cidade de Santos, e até uma referência nacional em termos de cinema. Muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos, viu, Toninho? Um grande abraço. Você conferiu Jornal Enfoque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.